O nosso município aqui de Teoflotone, ao longo desse mês de novembro, recebeu um volume muito grande de chuvas. E em função disso, nós tivemos que tomar algumas providências dado ao impacto nas nossas comunidades. No dia de ontem, dia 28, nós tivemos uma situação ainda mais grave devido à ventania muito forte e um volume muito grande de chuva que a precipitação ocorreu em muito pouco tempo. Em função disso, os desdobramentos que trouxeram devido a essas chuvas, nós tomamos uma decisão a partir das reuniões que nós realizamos com os nossos secretários, com a nossa equipe de governo, as pessoas que estão distribuídas na zona rural também. E decretei, a partir desse momento, estado de emergência aqui em nosso município de Teoflotone para que a gente possa buscar as providências o mais rápido possível, em especial naquelas comunidades que mais sofreram. Eu quero destacar aqui a nossa comunidade de Brejão. É uma comunidade rural aqui do município de Teoflotone que neste momento encontra-se desabastecida de água para o consumo humano. Quero também destacar as famílias que tiveram dificuldades com as suas casas destelhadas, entre outras situações como pontes que foram embora e outros impactos que vieram através das chuvas. Portanto, a partir desse momento, o município de Teoflotone encontra-se em estado de emergência para que essas decisões possam ser tomadas e o sofrimento das pessoas possa ser diminuído. Haja vista que o nosso governo, nossa preocupação maior é com o povo da nossa cidade, em especial aquelas pessoas que mais sofrem. Tchau. 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 Tchau.